Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Teste Você Mesmo E hoje quem vai testar aqui pra gente é o inscrito Henrique Bedete O PC dele é uma GTX 980 com o i5 4690K, i5 desbloqueado aí pra overclock E ele vai testar pra gente aí no Crysis 3, um jogo que não tem benchmark fixo Então ele vai rodar aí um trechinho do game pra gente poder ver como que vai ficar aí o desempenho Ele colocou tudo certinho, mostrou o GPU-Z, CPU-Z aberto E também tá aí com as estatísticas do NS Afterburner no canto superior esquerdo Então beleza, vamos ver em quais configurações gráficas ele tá rodando O game tá aí na resolução 1080p ou Full HD E a gente colocou ali no anti-aliasing MSAA Right de 8X Ali na textura de resolução tá no Very High, o Vsync tá desligado E ele colocou na pré-configuração no Very High Então vamos lá, deixa só passar esse loadingzinho aí pra gente começar a falar sobre o teste em si Bom, é isso aí, tamo aqui no jogo Primeira coisa que a gente percebe é que o jogo tá rodando muito bem Tá rodando aí cerca de 38 frames, esse jogo é muito pesado O uso de GPU tá batendo ali 85%, às vezes cai um pouquinho Mas eu acho que é questão mesmo de otimização, não creio que ele tenha gargado aí Com o i5 bem top, que é o dele A placa de vídeo tá aí em 65 graus, uma temperatura muito boa Claro que essa temperatura vai subir Isso porque ele não tá jogando há muito tempo, creio eu Então deve subir um pouquinho aí em decorrer do teste O uso de memória RAM tá em 3.5 GB Esse jogo, por ser um jogo relativamente antigo Ele não usa muita memória RAM Ele esqueceu de colocar o uso da CPU Ele colocou aí a temperatura, acho que ele se equivocou Então eu vou pedir pra vocês tomarem mais cuidado com isso Pra mandar o teste certinho aqui pra gente Bom galera, esse foi mais um teste você mesmo Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo E também se quiser participar, o link tá aqui na descrição Pra você saber como é que faz Eu vou deixar vocês um pouquinho mais aí com o teste Falou, abraço, fui! Move! I guess that's a no-go Move! I guess that's a no-go O que é isso? 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 O que é isso?